Hey guys, seja bem-vindo ao quinto vídeo da série Construindo a sua própria Game Engine 2D Então, nesse quinto vídeo, nós vamos então começar a desenvolver a nossa classe Time No último vídeo a gente parou aqui, exatamente aqui em que a gente escreveu a classe Game E escreveu também, terminou escrevendo o método loop Então, antes da gente continuar, eu vou fazer algumas alterações no código O código para a gente, vou começar a mexer nele agora Então, vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar aqui nesse loop, eu vou passar também a largura e a altura do canvas Que é width e height Então, eu vou passar aqui width e height Para o nosso método loop, então esse método loop, além de time, render e context E ele vai receber também width e height Então, width e height Sendo ambos width e height números Então, coloca aqui param, vamos então dizer que esses parâmetros, eles são do tipo number E, vamos então, passar aqui novamente E, vamos então, passar aqui novamente O width e height Por que eu estou fazendo isso? Por um motivo muito simples Que eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o render context Para limpar o canvas Então, eu vou dizer que vai ser as coordenadas, vai ser a 00 E vai ser a largura do canvas e a altura do canvas Que é width e height Bem, aqui é onde eu vou pegar e vou fazer time Time Opa, eu ainda não escrevi Loop passando Como parâmetro Para o método loop de time Esse time que é fornecido pelo navegador Por que eu estou fazendo isso? Para que eu possa determinar qual é o delta Para que eu possa calcular o delta Da quantidade de tempo que se passou desde o último frame Então, eu vou pegar Eu vou armazenar Esse valor Certo? Ele vai entrar aqui Aí, eu vou mandar para loop Ele vai armazenar lá Na próxima vez que ele invocar loop novamente Ele vai passar novamente esse valor Ele vai fazer a diferença entre o valor que já tem armazenado lá em time Com esse valor que está sendo passado agora E aí, eu vou armazenar esse valor para calcular o delta Então, isso parece meio complicado Porque assim, falando, né? Falando sem mostrar É meio difícil de entender Mas você vai entender E é algo muito simples Na hora que eu vou começar a fazer aqui Então, vamos lá Então, aqui eu vou criar aqui Dentro do nosso Da nossa Da nossa pasta core Eu vou criar Um arquivo Chamado Time E aqui eu vou construir a nossa classe Time A exportação Ela vai seguir o mesmo padrão De resource e de game Export E aí Time Igual A new Time Bem, aí Assim Antes de continuar isso daqui Eu queria falar algo Em resource Certo? Eu ia deixar para falar no final Mas eu vou começar Vou falar agora Antes da gente continuar A nossa classe Time Então, vem aqui comigo Em resource Em resource Eu vou fazer algumas interações Eu vou enxugar um pouco Esse código Na última No nosso último vídeo A gente Eu iria fazer isso aqui Mas eu acabei esquecendo De fazer isso Primeiro que eu vou fazer Eu vou remover isso aqui Por quê? Porque isso daqui Eu posso enxugar Fazendo apenas isso aqui Pronto Aquilo que eu havia feito De colocar todo mundo aqui É equivalente a fazer isso aqui Certo? Ele vai Continuar fazendo a mesma coisa Que é Só entrar nesse if Se A extensão Se o recurso Que eu estiver Querendo acessar Terminar com O ponto gif E vou fazer Essa mesma coisa aqui Para o json Eu poderia deixar Lá dentro Aqui mesmo Mas Eu vou Fazer desse jeito Para padronizar E vou fazer A mesma coisa aqui Dessa forma O nosso código Ele fica Mais enxuto E mais elegante Outra coisa também Que eu poderia fazer Aqui Que eu vou mostrar Para você É o seguinte Cadê? Aqui em Name Aqui Essa parte Essa parte aqui Essa parte aqui Que é Essa e essa Eu poderia Usar um recurso novo No javascript Que seria A chamada De Desestruturação Que é o seguinte Eu poderia fazer isso Desse jeito aqui Name Vírgula url E Fazer assim Resource Se eu fizer isso É dar no mesmo De fazer isso daqui Perceba que Eu quis mostrar isso Apenas Para ilustrar Para você Que o O javascript Ele tem adicionado Novas Novas características As suas sintaxes Permitindo que Você Deixe o código Mais elegante E Com menos Escrita Você pode Simplificar Então aqui Onde eu havia feito Em duas linhas Aqui Eu fiz Apenas Em uma Linha Certo? Então Eu queria só Eu queria mostrar Isso daí Certo? Que a gente poderia Deixar assim Eu ainda Acho que Eu vou deixar Da forma Como as estátuas Para não precisar Mexer Mas se eu deixar Assim Funciona Do mesmo jeito Quer ver? Eu vou mostrar Para vocês Apenas Que funciona Que ele Continua Funcionando Para isso Eu vou precisar Chegar aqui Em game E vou ter Que tirar Isso daqui Porque isso daqui Ainda não existe O método O time Existe Mas o loop Ainda não Então Vamos aqui Se eu executar Ele continua Funcionando Perfeitamente Executando Como deveria Executar Não apresento Nenhum erro Certo? E se a gente Quiser Se Tá claro Que também Não dá Para a gente Testar aqui Porque eu tirei Um do nosso Método Main aqui Da nossa Classe Main Que é principal A parte Em que ele Fazia A Adição Dos Caracteres Mas eu posso Fazer Isso aqui Agora Deixa eu ver Que Se daria Para eu fazer Dá para fazer Eu posso Fazer o seguinte Como o game Ele tem Um render Context Lá Eu posso Fazer assim E acessar Ele diretamente Só para Poder ilustrar Esse recurso Essa 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 característica Que tem No Javascript Então Eu vou Fazer um Draw Image A imagem Vai ser Aquela Chá Adelaneada Porque é Mais simples Isso é Coisa rápida Opa Coisa rápida Que a gente Quer fazer Aqui Então Só para ilustrar E Passar aqui A Sem A Localização Que é A posição X E Y Então Na hora Que eu Executar Isso aqui Ele Não Funcionou Não Funcionou Porque Eu estou Fazendo Clear Aqui Estou Fazendo Clear Aqui Ele está Limpando A área De renderização Então Eu não Consigo Visualizar O que Foi renderizado Aí Agora Eu consigo Visualizar O que Foi renderizado Então Isso Daqui Que eu Havia Feito Certo Opa Cadê Você Isso Daqui Que eu Havia Feito De Fazer A Desestruturação Desestruturação Que É Um Recurso Do Javascript Que Permite Que Eu Extraia Por que Ele fala Desestruturação Porque Eu Desestruturo O Objeto Tiro As Informações Que Eu Quero Do Objeto Sem Precisar Acessar Ele De Forma Direta Ele O Javascript Já Faz Isso Para mim Então Eu Faço Desestruturo O Objeto E Eu Armazeno Aqui Name URL E E Esse Name URL É Aqueles Objetos Que Eu Tenho Aqui Que Está Aqui Name URL De Resource Certo Bem Então Isso Daqui É Um Recurso Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Que A A Questão É Que Existe Alguns Problemas Com Relação A Dispositivos Móveis Então Aqui Nesse Caso Se A Gente Fosse Executar Essa Ideia Aqui Num WebView Por Exemplo Android Ele Não Iria Funcionar Porque Ele Não Tem Suporte Mas No Chrome Para Android Tem No Firefox Para Android Tem Então Pensando Na Questão Da Mantabilidade Do Código De Dar Suporte Para Mais Plataformas E Evitar Futuros Erros Eu Vou Deixar Como Estava Antes Certo Então Eu Vou Deixar Desse Jeito Aqui Desfazer Isso Aqui Tudo Opa Desfiz Demais Agora Sim Essa Pacha Aqui Pronto Até Aqui Tá Bom Beleza Então A gente Deixou Arrumou Essa Parte Aqui Isso Aqui A gente Vai Tinha Que Arrumar Mesmo Certo Para Deixar O Código Mais Enxuro Certo E Um Pouco Mais Elegante E Agora Vamos Voltar Para Nossa Classe Type Então Aqui Em Time Assim Eu Vou Também Remover Isso Aqui Certo E Vou Na Classe Game Fazer Isso Aqui Daqui A pouco Eu volto De novo Para Nossa Classe Game Vamos Escrever Nossa Classe Time Então Vamos Começar Com Construtor Então Construtor E E Eu Vou Definir Algumas Algumas Propriedades A Primeira Vai Ser O De Tempo Decorrido E Esse Esse Cara Aqui Ele Vai Ter O Valor Inicial De Zero Que Isso Aqui Vai Representar O Tempo Decorrido Vou Também Ter Uma Propriedade Determinando Quantos Frames Por Segundo Eu Vou Ter Então Aqui Eu Vou Definir Como 60 Eu Vou Também Definir O Frame Rate O Frame Rate Ele Vai Ser 1 Dividido Por FPS Ou Seja Em Outras Palavras O Que É Isso Aqui O Que Esse Cara Querendo Dizer Aqui Isso Está Dizendo Quantos Quadros Por Segundo Então Eu Tenho Eu Quero Que Seja 60 Quadros Por Segundo Mas Quando Eu Faço Esse 1 Dividido Por 60 Ele Vai Me Dar O Tempo Em Que Cada Quadro Vai Ser Render Isado Então Por Exemplo Se Eu Dividir 1 Por 60 Se Fizer 1 Dividido Por 60 Isso Vai Ser Igual A 0 0 16 Logicamente Isso Eu Já Sei Porque De Tanto Ficar Mexendo Na Taxa De FPS De 30 E De 60 Eu Já Sei Esses Valores Então Isso Daqui Esse 0 16 0 0 16 Significa Que Isso Aqui Em Segundos Então Perceba Ele Vai Ter O Enderezador Lá Vai Ter No Nosso Método Loop Esse Cara Vai Ter Exatamente 0 0 16 De Para Processar Tudo Que Ele Precisa Atualização De Movimentação De Colisão De Renderização Tudo Ele Vai Ter Que Fazer Isso A Essa Que A Gente Tem Uma Taxa De 60 Frames Por Segundo Logicamente Isso Aqui É Um Valor Que A Consegue Trabalhar Efetivamente É Um Valor Muito Muito Pequeno Então O O O O O O O O Unidade De Medida Que É O Milisegundos Então O 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 Pm Vai Ser Frames Por Milisegundos Então O 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 aparecendo essas coisas aí, então o que acontece, ele vai me retornar 16,6666, isso se repete infinitamente, então o que isso quer dizer para a gente, que isso daqui já é em milissegundos, então ele vai ter exatamente, o nosso loop vai ter exatamente 16,6666 milissegundos para renderizar tudo que ele precisa renderizar, fazer toda a movimentação que ele precisa movimentar, toda a parte de colisões que ele precisa checar, então tudo que ele precisa fazer para que isso seja uma taxa de 60 fps, ele precisa fazer exatamente aqui, 16,6666, se ele levar mais tempo para fazer isso, significa que a nossa taxa caiu, ela não está mais em 60, está abaixo de 60, eu vou voltar nessa explicação daqui a pouco, certo? Eu sei que pode parecer meio confuso, meio complicado a primeira vez que você vê, mas é algo relativamente simples, certo? Aí é o que eu vou fazer, eu vou então pegar e fazer um get delta, que ele vai me retornar o seguinte, eu vou criar aqui, fora da classe aqui time, para que ele não seja visível fora da nossa classe e para que não exista manipulação e que esse delta não seja reconfigurado por alguém, né? Às vezes você vai fazer sua game então, não é que você estiver usando a classe time para que você não reconfigure o delta aqui, o delta ele seja sempre reconfigurado por time, só time tem acesso e os privilégios necessários para fazer alteração em delta. Então, o que é que vai acontecer aqui quando eu faço o get delta aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou estar aqui, um cons result e vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse delta, certo? E vou dividir pelo fpm, fpm, fpm e eu vou arredondar esse cara aqui. Por que eu vou arredondar esse cara aqui? Na verdade, não precisaria nem arredondar, mas na hora que a gente estiver trabalhando, é sempre bom a gente trabalhar com números inteiros, certo? Tentar trabalhar com números inteiros, tentar trabalhar na medida do possível, porque quando a gente trabalha com números decimais, na hora de renderizar no canvas, ele pode deixar a aplicação, pode deixar o game lento, então ele pode ter legs lá, na hora que, se você tiver que trabalhar com muitas coordenadas, com muitos valores decimais, certo? Então eu vou tentar fazer um arredondamento, então vou fazer o seguinte, eu vou usar a classe math.round, para poder fazer isso aqui, para arredondar, então eu vou invocar esse método lá da classe math, para que a gente possa fazer esse arredondamento. Então o que vai acontecer aqui, presta bastante atenção. O que que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que se, deixa eu escrever aqui, para você poder entender esse delta melhor. Eu vou escrever, eu tenho que escrever o nosso método loop, senão você não consegue entender assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer então, que delta vai ser igual a time, menos o tempo, decorrido que eu guardei, que eu vou guardar aqui. Vou dizer então, que time, que o tempo decorrido vai ser igual a time. Pronto, então olha só o que está acontecendo. O navegador, ele vai tentar, quando eu uso request animation frame, ele vai tentar executar uma taxa de 60 frames por segundo, certo? Então o que vai acontecer? Toda vez que ele mandar o time para mim, e eu fizer esse time que ele está mandando, com o que eu guardei anteriormente, isso vai ter que, isso vai ter que ser um número, que vai ser 16,666 lá, que é a nossa taxa de milissegundos. Então quando eu fizer essa subtração, tem que se dar isso daqui, certo? Eu vou mostrar aqui para você. Então vamos lá. Eu vou fazer um console.delta, log, um console.log passando o nosso delta. Olha só o que vai acontecer. Então vamos voltar aqui na nossa classe game. Eu vou fazer o seguinte. Para que aquele tempo decorrido não fique zerado, eu vou dizer que ele vai... Não foi importado porque... Não foi importado porque... Não foi importado porque... Vou botar o JS. Tá, vamos aqui então. Ele não está fazendo autocompletação Deixa eu ver isso aqui direito Deixa eu ver se tem alguma coisa que está errada aqui Não Ah, tem sim, aqui que está errado Eu logo vi que tinha alguma coisa que estava errada Agora sim, está certo Então vamos lá, vou voltar aqui de novo no game Então agora ele vai apresentar E aí eu vou usar o seguinte Vou usar esse objeto aqui Essa propriedade global aqui Para pegar aqui O tempo atual em milissegundos Certo? Vou configurar Porque aqui eu vou chamar o requestAnimationFrame Então eu já deixo configurado Porque quando ele for invocado Ele vai passar o time aqui O time vai ser passado para o nosso método loop E aí eu vou fazer o time menos o tempo decorrido Que foi armazenado ali E isso vai me dar o nosso delta E eu vou imprimir o nosso delta aqui Olha só o que vai acontecer Eu vou fazer isso aqui para você Está vendo? Ele está sempre sendo aquela taxa lá de dezesseis Coisa Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um round aqui Vou pular um só para ver aqui Quando eu fiz o ponto alto Ele arredondou para dezessete Certo? Só que aí O que eu posso fazer? Eu posso então Fazer um ponto flu E arredondar para baixo Que aí eu já sei O ponto flu Então Pronto Aí ele vai me dar dezesseis Como padrão Então o que acontece? Ele vai sempre Toda vez que o navegador envia o nosso time aqui Toda vez que ele invoca o nosso método loop aqui Através de question dimension frame E envia o nosso time E quando eu faço isso daqui Ele vai sempre dar aquele valor lá Aproximado né De dezesseis vírgula seis 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 Que é a taxa de sessenta frames por segundo Então o que vai acontecer? Assumindo que isso daqui Seja a taxa de dezesseis De sessenta frames por segundo Que ele vai ter dezesseis vírgula seis 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 milissegundos Para fazer toda a renderização E assumindo isso aqui em delta Significa que quando eu dividir delta Pela nossa Pela nosso FPM Que é simplesmente O dezesseis vírgula seis 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 Isso tem que ser igual Certo? É isso que você precisa entender Isso daqui Esse FPM aqui Certo? É É esse cara aqui Esse dezesseis Só que ele é daquilo dezesseis vírgula seis 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 Certo? E aí o que acontece? Quando eu pego aqui Esse dezesseis vírgula seis 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 E ele está sendo dividido pelo delta Então o delta está dividindo esse cara aqui Delta dividido por esse FPM O que acontece? Ele então vai ter que dar um resultado igual a um Então se o resultado for Menor ou igual a um Significa que minha taxa de FPS está de sessenta frames para cima Se o resultado for maior que um Significa que essa taxa aqui Ela está para baixo Significa que ela é menor Então o jogo está mais lento Então como assim Vamos lá Se o resultado for maior que um O que significa Eu estou a uma taxa menor que sessenta frames Se o meu resultado for menor que um Eu estou a uma taxa maior que sessenta frames Certo? É isso que você precisa entender Então o que eu vou fazer? Que a gente poderia tratar de várias formas Mas como a nossa Game Engine é uma pequena Game Engine 2D Eu vou fazer o seguinte Se a nossa taxa for maior que um Significa que a gente está a uma taxa de frames menor que sessenta Então eu vou dizer Eu vou retornar um Se não aqui Eu vou retornar result Entendeu aqui o que eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo isso? A gente poderia, por exemplo, determinar Qual vai ser o nosso maior delay que a gente vai ter Qual vai ser a menor taxa que a gente vai trabalhar Vamos supor que a gente trabalhe com 30 FPS Então eu teria que dizer o seguinte Se result for maior que 2, por exemplo Se result for maior que 2 Maior que 2 Maior que 2 Isso mesmo Se result for maior que 2 Então eu poderia dizer que ele retorna 1 Se não Ou eu poderia dizer que ele retorna 2 Que retorna 2? Não, que retorna 1 mesmo Por que? Porque aqui eu quero dizer o seguinte Eu quero deixar que ele trabalhe sempre a 60 FPS Então se o nosso result aqui for maior que 2 Significa que a nossa taxa de frames está em 30 FPS Certo? Se ele for maior que 2 Ele está abaixo do 30 FPS Então se ele está com 25, 26 Alguma coisa assim Ele está abaixo do 30 FPS Então eu vou retornar 1 Caso contrário Ele me retorna o result mesmo Que ele tem que retornar Por que é desse jeito? Porque o que você precisa entender É que isso daqui São grandezas inversamente proporcionais O que significa? Significa o seguinte Vou tentar fazer um esquema aqui Para ver se você consegue entender Então significa que 60 Está para 1 Certo? Porque eu tenho 60 frames em 1 segundo E 30 frames está para X O que acontece? Aqui se você fizesse aquilo que a gente faz De multiplicação cruzada Esse vezes esse E esse vezes esse Significaria o que? Que seriam grandezas diretamente proporcionais Só que aqui não é o caso Por que? Porque quanto menor For essa quantidade de quadros Aqui Essa taxa Maior Vai ser Esse result Maior Vai ser esse X Então o que vai acontecer? Isso como é inversamente proporcional Esse X então Vem para cima E esse 1 Vem para baixo Então sacou o que eu fiz? Eu montei a conta aqui Como se ela fosse diretamente proporcional Para que você percebesse Que como ela é inversamente proporcional O que está em cima foi para baixo O que está embaixo foi para cima Quando eu faço essa multiplicação cruzada Eu fico com o que? Eu fico com 30X Eu fico com 30X 30X Então esse X vai ser igual a 60 vezes 1 é 60 Então esse X vai ser igual a 60 dividido por 30 Então esse X vai ser igual a 2 Então significa que nesse result Aqui ele vai ser o que? Ele vai ser 2 Certo? Então aí aqui nesse caso Fica a seu critério Nesse caso Se result for maior que 2 Você pode retornar 1 ou 2 Eu vou retornar 1 mesmo Certo? E Vou retornar aqui nessa linha O result Certo? Essa aqui pode parecer complicado Mas se você tiver alguma dúvida E quiser questionar alguma coisa Poste nos comentários Porque eu aqui respondo Certo? Sem problema algum E eu vou escrever também aqui Um método chamando GetToString Em que ele vai me retornar A taxa De FPS real Sem essa manipulação aqui Ela vai me retornar a taxa FPS real Então vamos lá Eu vou fazer o return Vou usar TemplateString Para poder fazer a conta Opa E vou fazer o seguinte Vou fazer Mil Dividido Por delta Por que por delta? Porque lembra que eu falei Esse delta aqui Ele vai ser A subtração Entre o tempo Atual Menos o tempo Que eu armazenei O tempo anterior Certo? Isso vai dar pra gente O nosso delta Quando eu pego E esse delta Vai ser o que? Se tudo estiver bem Se tudo ocorrer bem Esse delta aqui Vai ser 16,6666 Porque é a taxa De 60 frames Por segundo Então se esse delta aqui Tiver tudo certo Ele vai ser 16,6666 O que vai acontecer? Quando eu pegar Esse Mil E dividir Por 16,666 Isso vai me dar A nossa quantidade De quadros Por segundo Tipo assim Se eu pegar aqui E fizer Mil Dividido Por 16 Ele vai dar Essa nossa taxa De quadros 62,5 Então ele estaria O que? 62 frames Por segundo Certo? Se ele tivesse Mil Dividido Por 16,6666 Aqui Não é vírgula É ponto Então ele daria O que? A taxa aqui Seria o que? De 60 frames Por segundo Então é isso Que eu quero Que você entenda Nesse caso Quando eu faço Esse mil aqui Por delta Eu vou obter A quantidade De A nossa quantidade De quadros Por segundo Que é o nosso FPS Então aqui Vai ser o nosso FPS E aí O que vai acontecer Em vez Eu não quero Que ele fique assim Porque ele vai Ele vai ter Várias casas decimais Então eu vou fazer Pra que ele Fique fixo Em apenas Com nenhuma casa lá Então olha só O que vai acontecer Vamos ver aqui Em game Eu vou pegar aqui E vou fazer o seguinte Vou fazer um Console Ponto log Eu vou chamar Invocar Time Ponto ToString Pronto Quando eu fizer Isso daqui Ele vai me retornar A nossos Taços aqui Ó Ó 60 FPS Perceba que aqui A gente tem um valor negativo Porque a gente tem esse valor negativo Por causa dessa Inicialização Que a gente fez aqui Ó A gente fez essa inicialização aqui Certo Cadê Aqui A gente fez essa inicialização aqui Só o que acontece O tempo aqui Esse tempo aqui Tá sendo menor Do que o tempo Que tá sendo passado aqui Então o que significa Que Ele tá dando o valor negativo Certo Deixa eu só ver aqui Qual é o valor que ele tá dando aqui Vamos ver aqui Qual é o valor que ele tá dando Ele tá dando esse valor aqui Só que Quando a gente A gente Faz a subtração Ele dá um valor negativo Por conta disso O que a gente poderia fazer Se a gente não quiser fazer isso É fazer o seguinte É Assumir Deixa eu Pôr aqui Colocar aqui no início Só pra ver se o tempo De que é só Marcar dele Que ele Invocou o método Tá Vamos ver aqui agora Deixa eu invocar Em vez de invocar Performance.nal Deixa eu ver Um date Deixa eu ver Se é a mesma coisa Ou se vai ter alguma diferença E foi pra zero A gente pode deixar aí mesmo Por enquanto Então significaria Ou a gente poderia fazer o seguinte No primeiro frame Como ele No primeiro quadro Como ele vai dar Como ele vai ser zero Certo Como ele vai ser um valor negativo A gente pode Como ele não foi inicializado ainda Ele tá com o valor zero Ele foi inicializado com o valor zero A menos que a gente Inicialize ele já aqui A gente pode fazer isso A gente pode fazer isso Se vem de inicializar Já inicialize aqui Pra que ele não tenha tanta diferença Pra que ele não ficou Vamos ver aqui agora Então aí já Ficou um pouco Ele ficou com um valor De 18 FPS Certo Porque aí nesse caso Ele criou o objeto Até voltar Aqui Opa Até voltar Aqui Certo Ele já Já demorou muito Bem Eu não gosto muito Dessa abordagem Eu vou deixar aqui mesmo Porque Porque o nosso carregamento Lá pode demorar muito 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 mesmo E esse FPS Aqui Ele pode Ser muito Muito alto Na primeira invocação Então eu vou deixar aqui Como Eu posso deixar aqui Assim mesmo Por enquanto Ou eu posso inicializar Com zero Tanto faz Mas na hora Que eu invocar O método Create Eu faço O performance Ponto não Aqui Por que eu tenho Por que isso Por que desse cara Aqui Por causa de resource Na hora Que ele pode Demorar muito Pra carregar Isso daqui E se ele demorar Muito pra carregar Isso daqui O que acontece Na hora Que eu fizer A conta Lá Em time Que Que é Essa conta Aqui Pra encontrar Nosso delta Posso ser Que a diferença Seja muito alta Certo O nosso delta Seja muito alto Mas aí Na pior das hipóteses Mesmo que o nosso delta Seja muito alto Significaria que ele iria Retornar 1 Certo Mas O nosso delta Real aqui Ele ficaria Ruim Pra gente Trabalhar Por que? Porque eu vou criar Uma outra Função aqui Um outro método Chamado Get Delta Delta 2 Em que eu vou Retornar O nosso delta Real Às vezes Por que eu vou Fazer isso? Porque às vezes A gente Quer trabalhar Com o nosso delta Real Que é o tempo Em milissegundos Certo? Que é Se tudo correr Bem 16,6666 E aí Dessa forma Retornando Esse delta Aqui A gente não consegue Trabalhar efetivamente Principalmente Por causa Desse If aqui Que a gente Colocou Porque esse delta Aqui Delta 2 Sempre vai Retornar O nosso delta Real Certo? Então A nossa classe Time Estaria pronta Certo? Ela já está Aqui Funcional Ela está A uma taxa De 60 FPS Isso daqui Realmente Me incomoda Depois Eu vou Pensar Se eu vou Fazer algum Outro Mecanismo Ou se eu vou Deixar Assim mesmo O primeiro Loop Porque tudo Vai ser A questão Do primeiro Loop Por causa Do nosso Time O que a gente Poderia fazer Primeiramente É Pegar esse Primeiro Time Que está aqui Que vai ser O nosso Primeiro Loop E eu vou Imprimir aqui No terminal Só para a gente Ver como é Que está Esse Time Que ele está Passando E o nosso Valor Nessa Variável Aqui Primeira Execução Então Ele está Aqui Em 121.25 E o nosso Está em 109 Então Quando eu Pego Esse 121 E faça E agora Já deu Um pouco Melhor Já deu 83 O primeiro Vamos ver De novo Aqui Aí Aqui Ele já Foi Mais Rápido E o nosso Já foi Mais Lento Porque o Primeiro Aqui É o Time E esse Aqui É o nosso E esse Daqui Tem que ser Maior Que esse Para que a gente Possa ter Um valor Positivo Certo Para que a gente Possa ter Um valor Positivo Então Eu vou Deixar Assim Por enquanto Isso Também Ele está Indo Tão Ele está Indo Aqui Porque a gente Também não está Processando Nada Ainda Então Ele Está Essa Taxa Não Que a gente Começar A fazer As coisas A taxa Já vai Ficar Oscilando Um Pouco Já Não Vai Ser Assim Ela Vai Oscilar Aqui Nesse Caso Ela Está Constante Ela Está Sempre Em Começar A Render As Coisas Aqui Isso Daqui Vai Começar A Oscilar Certo Você Vai Perceber A Oscilação Quando A Começar A Trabalhar Com A Nossa Engine Então Hoje O que a gente Tinha Para Hoje É A Classe Time Novamente Se Você Ficou Com Alguma Dúvida Se Achou Que Algo Foi Muito Complicado Se Comentário Você Pode Fazer Que Eu Vou Responder Ou No Próximo Vídeo Da Série Eu Tento Explicar Novamente De Uma Forma Mais Claro Se Você Não Entendeu Certo Mas O Importante Que Você Participe Dessa Nossa Série Porque Até Então É Algo Que Acho Que Você Não Encontra Em Canto Nenhum Uma Série De Vídeos Que Mostra Que Mostra Você Que Mostra Em que Você Pode Construir A Sua Própria Game Engine 2D Em Javascript Puro Certo Então Por Hoje Eu Fico Por Aqui E Ah Sim Antes De Me Despedir Já ia Esquecendo Vamos Sincronizar Né As Nossas Alterações Com Nosso Repositório Opa Pronto Vamos Atualizar Lá Pronto Agora Está Atualizado Agora Sim Eu Posso Me Despedir Por Hoje É Só Fico Por Aqui E Foi